O RG para me deixar na TV de cidade, aí eles liberam a entrada e aí domingo é o RG. Giovanni Guerra Evolution Marcelo Pereira RG. Adulto masculino hoje é leve. Última chamada, categoria, adulto masculino marrom pena. Segundo lugar, Bruno Marques da TV Oeste. Primeiro lugar de campeão da categoria, Gabriel Romelo da Brasa. Categoria, adulto masculino azul pena até 70 quilos. Terceiro lugar, José da Silva da Academia Evolution. Segundo lugar, Antony Furtado da Ribeiro Jogos Jota. Segundo lugar, Antony Furtado da Ribeiro Jogos Jota. O que é isso? 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 Emarapeano Cata da linhaublicar storyline, astro-unaMI krijgen. Hata da linha intrauter insulation é o que éückoomic e carbide e não брava pra mim. O que é isso? O que é isso? complemento alto 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 alto. a gearla nini. Evolução. Segundo lugar, Pedro Edson, da GP Sobral. Campeão da categoria, Rafael Vasconcelos, D.V.K. Campeão da categoria, Rafael Vasconcelos, D.V.K. Campeão da categoria, Rafael Vasconcelos.